E aí, está no ar, Câmaras Escondidas, no ar do nosso Brasil, brasileiro e o mundo inteiro. Abra-te, Sésamo! O que é isso? Olá, galera! Está no ar mais um programa Câmaras Escondidas. Muito obrigada a você que acompanha a nossa programação pela TV, no programa Silvio Santos e também no YouTube. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo. Temos novidades e conteúdos inéditos toda semana para você. Fala, Lidesus! Tudo bem por aí? Que alegria começar esse programa. Vem com a gente. Vem, 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 porque aqui a alegria está garantida, o riso está garantido. E você que é fã das Câmaras Escondidas, fã do programa Silvio Santos, tem que assistir do começo até o final. Agora é o seguinte, Lidesus, eu estou reparando aqui no nosso cenário... Hoje está diferente. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu estou vendo ali o Pac-Man. Tem. Olha lá o Michael Myers ali no ponto. A Anabelle está no palco hoje. Temos muitas coisas para mostrar, mas será que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Ah, sabe quem vai saber responder? Quem? E Volanda, nosso relato em Volanda. Hoje, Câmaras Escondidas, baseada em filmes. Ah, então, Lidesus, está explicando. Olha a alegância desse livro. Olha, ele está vestido de quê? Então é por isso que nós temos aqui hoje também Victor Nogueira, o nosso caráter. Olha, se eu estou aqui é porque tem coisa feia vindo, tem terror chegando. Exatamente, e falando em filmes e Victor Nogueira, câmeras escondidas, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Victor Nogueira, alguma vez você já plantou bananeira? Eu não, eu posso tentar. Quando você falou em terror, achei que você estava falando da Aline. Ai, meu Deus do céu. Quando você falou em terror, achei que você estava falando da Aline. Ah, mas também. Tem até um personagem aqui que eu acho que é da mesma família da Aline. Eu acho que ele parece um pouco com você, Aline. Quem que é o pai? Nada bem. O Chuck e a Aline. Olha. Só porque parece Aline quando chega no SBT, antes da maquiagem, você não pode falar isso. Não, espera aí que eu quero me justificar, gente. Depois eu pego o Chuck lá, fico do lado dele e vocês comparam se realmente parece, tá? Mas já que hoje o tema do nosso programa são as câmeras escondidas baseadas em filmes, vamos para o nosso top ten, então? É a hora de ver câmeras de sucesso baseadas em filmes. Então vamos lá. Vai, vai. Como é que vai estar? Volta. Vai, volta. Aê. Vai, volta já. Volta. Volta mais ou menos? Volta. Entrai. Olha lá. Gente. Aê. Sai. come. Vai. Sai da alole. Corre, viola. Corre. Ven, ven. Olha os fantasmas atrás de mim, gente! Olha os fantasmas! Mas o que você está fazendo na minha frente? Sai da minha frente! Ei, eu vou aqui! Segura, segura, segura! Por 600 milhões de tubarões, ataca! Oh! 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 E aí Entrega! Vou buscar o seu dinheiro, crianças, continuem brincando. Sim, não, não. Está servido? Está servido. Claro que eu estou servido, vovó. Vem, vem, vem! Descendo, pelo amor de Deus. Descendo, pelo amor de Deus. Eu não sei! Eu não sei! Corre, ela tá vindo! Corre, corre, ela tá vindo! Corre! Ela quer pegar a gente! Ela quer pegar a gente! Corre, ela quer pegar a gente! Corre! 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 Ha, 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 ha. No! 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 A leg%i... Ha, cindinho? Maria? Obrigado. SILENSE VOLGAR VOLGAR Ayo, bai, bai, bai O que é isso? O que é isso? Você pode me ajudar, por favor? O que foi? Eu tava brincando com o meu barquinho. Daí meu barquinho caiu naquele bueiro ali. Você pode pegar ele lá? Por favor, é que meu braço é curto. Eu não consigo. Tá ali no cantinho. Eu já vou até o meu barco. 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 Eu não tô muito pesada aqui. Eu juro pra você que eu não mexo nessa câmera. Eu também. Eu não mexo nessa câmera. Eu não sei o que é isso. Nós não agimos. Vamos. 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 E aí ela deve ter uma faquina com a parede. A ver, por favor! 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 Ai, meu Deus, tô molhada. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus, olha aqui, por favor. Gente, é muito legal. E câmeras escondidas baseadas em filmes é sempre um sucesso, repercussão mundial. Tem muitos critérios, Lindezo, pra fazer, muitas coisas interessantes. É porque uma coisa é você ver num filme a caracterização, aí tem ali o efeito gráfico, passa por computador. Agora, na câmera escondida do SBT, não. É feito ali na hora, a maquiagem é real, precisa assustar de verdade. E é por isso que o mundo inteiro fala das câmeras escondidas do SBT e do programa Silvio Santos. E é o mundo mesmo. O mundo inteiro fica sabendo da câmera escondida. Agora, eu vi algumas matérias e tal, mas sabe o que eu senti falta? O quê? Do pessoal do Japão. Será que a gente já chegou no Japão? Será que alguém lá no Japão já viu as nossas câmeras escondidas? Olha, com certeza. Inclusive, oi, Volanda. Oi. Você acha que alguém te viu lá no Japão já? Você não viu ainda? Não. Você fala japonês? Sim, senhora. Arigato. Oi, mas tá. Ai, meu Deus. Sayonara. Sayonara significa? Não me interessa. Ai, gente do céu. O Victor já foi, né? O Victor tem uma história muito legal pra contar. Sim, uma vez eu fui fazer uma viagem pro Japão, fui dar um curso lá no Japão. Eu fiquei na casa de uma amiga e eu tava na sala à noite, era assim, mais ou menos nove da noite lá. Começou a passar as câmeras escondidas dos alienígenas. Em japonês? Justo a dos alienígenas. Ai, eu falei assim, gente, isso não é possível. Eu achei que minha amiga tinha colocado no caso. Daí ela, o que é isso? Eu falei assim, é as câmeras escondidas, eu fiz isso daqui. E tava tudo traduzido em japonês. Eu fiquei assim, eu mandei mensagem pro Jeff na hora. Eu falei assim, meu Deus, a gente tá aqui no Japão, tá passando na TV, assim, aberta. Agora, vamos então ver um pedacinho do pessoal falando em japonês. Por favor. Harigatou, harigatou, vamos ver. A... É... Ah... não... Estou com medo... É... É isso aí... Não... Não... Minha mãe, está em um panique! Uau! Está em um lugar... Não tem um lugar para você. E aí E aí E aí E aí E aí .... ... Mas, um tempo no kidnapping disso performance era, eu acho permanent. Eu posso 길ar o Kinder. Não se esqueça de comer. O que você diz, como você está aqui, o exercício de fazer tudo. Então, o que você está no ciente... Ahnão... O que você está no ciente? E aí Ahahahah! Eu não sei se você ficar em um lugar E aí Eu não sei se você Ahahahah! 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 Não sei se você, não sei se você Essa isso aqui é melhor, atrapadovel-o-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Querê? O que é que você quer, o pessoal do seu poder? Oh! Olha tudo! O que é que quer você? O que é que quer você ver, o seu poder? Vocês são muito mais boas de todo. O que é isso? E aí Caelo-san, nice to meet you E aí 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 O que é isso? O que é isso? Espera, vou fazer isso aí. Isso é um vano. O que é isso? O que é isso? Eu tenho uma planta de truque. A gente tem um deslizamento para isso. O que é isso? Não, não. Eu estou comentei. Ele tem um deslizamento para voltar. O que você acha que é ruim? Ah! Ei! Um! 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 テレビエーターのドアは勝手に閉まる停止かけ わー! 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 失敗だろー! わー! 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 わかー! ありがとう! technical! ありがとう! 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 par allvinnelle什么 remains Olha! 勉強の声がいい! мün能すごく話論 thi跡が薬をしています えーらー! ねえ listened! 恐怖い Bit elleも引力! néigkeit! iens! isso! 知らないでしょ! Tem uma pessoa que a gente vai trazer aqui no palco que fez uma câmera escondida baseada em filme, só que ninguém sabe que é ela. Porque tá todo mundo acostumado a ver ela mulherão, bonitona, não sei o quê. Todo mundo assistiu essa câmera escondida. Mas ninguém imagina quem era a personagem principal. Eu não vou falar quem é ainda, mas eu vou chamar a pessoa, vocês vão descobrir daqui a pouco. Vamos chamar, sim! No palco do programa Câmeras Escondidas, ela que é a musa das Câmeras Escondidas. Sem ofensa. Ela que é uma deusa das Câmeras Escondidas. Vem pra cá, Vivi Fernandes! Abre isso! Ela é bem, bem, bem. Pode pegar, né? A gente é muito legal. A gente liga muito, pode pegar, como você tá linda. Obrigada, gostou do meu look? Adorei. Uma pochettinha assim. Tá meio cancã. Ah, a última pessoa que trouxe uma pochete aqui foi o cancã. Então, eu peguei a moda dele. O que tem aqui dentro? Tem pente também? Não, eu quis colocar, mas não coube. Olha só, você tá nesse programa especial. Sim. As Câmeras Escondidas, baseadas em filmes. Isso. E assim, a gente tem muita coisa legal pra falar sobre isso, né? Verdade. Temos também... Não vamos revelar, né? Nós não vamos revelar ainda. Mas tem uma que eu queria que você falasse, que foi a família Adams. Ai, que delícia. Foi a grande paixão dela. Sucesso, né? Muito sucesso, sucesso. Você fazia a mortícia. Isso. Adorei, carnalha. Assim, sabe? Ah, mas você tem um quê de morticiados, né, Aline? Ela tem a... Ela é muito empoderada. Ela é sensual. Isso. Ela anda toda, né? Como é que ela anda? Uma cintura. Ela tem uma cintura. Dá uma voltinha, porque ela ficou toda encolgada. Ela fica... Ai, meu Deus. Ai, gente. Dá uma valorizada no look, por favor. Ai, meu Deus. Mas é porque é tudo devido no lugar, sabe? Assim, ó... Prazer. É um bumbum pra você. Prazer, Gomes. E o Victor Nogueira fez também toda a característica. Feioso. Que eu tenho de mim. Gente, a família tá feia. Oi, meu amor. O Victor Nogueira também fez toda a característica. Olha só. Eu tô com medo dessa espada aqui. Me dá de plástico. Graças a Deus. Dá licença. Fala, fala. Tchau, pode ir embora. Ah, não. Aline, filha. Eu tô... Eu tô sendo humilhada. Hoje é que é você. Não pode. Eu tô sendo humilhada. Eu já sei das minhas características, da minha condição da vida. Não precisa ficar lembrando. Mas você tá de verde. Gente. Logo, você madurece. Verde da sorte. Não. Mas olha, gente. Voltando, porque o povo gosta, né? De uma pra... Confusão. Você é o alvo hoje, Aline. Eu sou o alvo sempre. Você é o alvo hoje. Vitor. Sempre. E aí, você tá separada. Ela sabe que eu amo ela. O Victor Nogueira tá ali. Quando a gente fala de família Adams, ele fica todo orgulhoso também. Porque você acompanhou. Foram vários, né, que a gente fez. Foi família Adams, foi It, foi a Jona. Fala uns que você fez na Vivi, por exemplo. O que você caracterizou a Vivi já? Fala aí. A Vivi, eu acho que ela tava acostumada a chegar nas câmeras e ficar bonitona. Mais ou menos assim. Mas quando tinha Victor Nogueira, eu falei assim. Você já conseguiu deixar essa mulher feia? Aí a gente trocou a cor do cabelo dela. A gente trocou a cor dos olhos dela. A gente colocou prótese. A gente colocou sangue falso. E é também um dos maiores desafios. Porque quando a gente cria um personagem, a gente tá criando algo. Mas quando a gente reproduz algo que já está no cinema, a gente tem que ser muito fiel ao personagem. Pra aparecer mesmo que é o mesmo personagem do filme. Mais difícil, não é? É, mais difícil. Porque a gente tem que seguir as referências do filme. Tem que ficar perfeito. Até na atuação também, a gente tem que entregar o mesmo personagem que tá ali na tela do cinema. E a Vivi foi incrível. Foi uma das mais legais. Eu lembro que ainda tinha um skate ainda quando ela fez a chorona. Era o monociclo. Era o monociclo. É, o monociclo isso. Que inclusive teve teste, teve aula. Uma semana de aula. Então revelamos aqui que ela foi a chorona. Revelamos que ela foi a chorona. Revelamos. Vivi Fernandes foi a chorona, gente. E aí eu já quero agradecer muito. Porque assim, foi uma quebra. Foi um divisor de águas. De sair dessa coisa toda da sensualidade, né? Das câmeras. É, de chorona você não tava lá essas coisas não. Menos, mas assim, me transformar realmente, porque nem o meu dedinho aparecia. Nada. Até hoje, quando as pessoas descobrem que eu fiz a chorona, ou até mesmo a mortícia, fica todo mundo assim. Não acredito que era você. Exato. Mas quando eu tive pessoalmente de mortícia, que eu entrei no camarim, eu não reconheci você. Eu sei. Você falou isso pra mim. Eu falei, quem é você? Eu falei, é Vivi. Você já me viu muito. Eu consegui me apaixonar duas vezes. Eu falei, eu deixei uma coisa com a mortícia. Mas olha, o figurino da chorona também está compondo o nosso cenário hoje. Mas Vivi, eu queria que você viesse aqui comigo. Tá, vamos lá. Dá uma olhadinha como que tá recheado. Tá vendo o cenário? Olha só, uma coisa legal. Michael Myers. Você já encontrou o Michael Myers? Deixa eu pegar uma ajuda aqui. Venha, beleza. Venha. Vai que caia. Venha, fique à vontade. Eu já caí no programa. Eu sei, por isso mesmo que eu tô tomando cuidado. Olha ele. Olha ele. Você não faz isso com você, ele não faz isso com você. Ele me derrubou. O Michael Myers. É um uso. É um uso. Câmeras escondidas com ele também. Você não sabe, eu comecei a me encantar por todos os monstros. É mesmo? Depois que eu virei monstra. Seu gosto ficou peculiar. Ficou peculiar. Eu começo a achar tudo muso. Olha que gato. Olha que pele incrível. Olha que pele, olha que cabelo. Olha esse macacão. É. Que estiloso, né? É estilo lindezo quando vem, entendeu? Isso. Depois o pessoal cuida da pele dele. Depois passa um rebofo na gente. Exatamente. É a funilaria, que eu costumo dizer. A funilaria. A funilaria. E olha lá atrás, quando o Ivo foi o pecnelo, lembra? Ai, gente. Olha, gente. É muito legal. Isso já foi Ivolanda. Já. Isso já foi Ivolanda. Coloca na cabeça. Ai, Ivo. Lembra, Ivo. Ai, gente. Olha. Olha você, Ivo. Foi muito legal. Gente, Vivi, adoraria fazer uma câmera escondida assim, correndo me africando. Eu também. Eu também. O que teve de garotos, crianças que assistiram e não acreditavam que fui eu que fiz. Mas, Ivo, você apanhou demais, porque caíram por cima de você. Jogaram você na água. Jogaram você na água. Amassaram você. Ai, meus netos ficaram abismados. Mas, vô, o senhor fez esse personagem? Vô? Vô. Eu não. Você emocionou, ó, de pensar nos netos dele. É que o Ivo já participou de tanta coisa legal na família Adams. Ele também participou. Ele foi o mãozinha. Que, aliás, foi uma câmera que eu adorei, porque reuniu a galera toda. E foi muito especial. Você estava lá com a gente, foi muito bacana. Quando as crianças me param e falam sobre isso, principalmente meus netos, eu me emocionei. Eu não sabia o que era esse personagem, nem imaginava. É o Pequimeno. Pois é. Eu joguei muito isso. Aí meus netos e as crianças ficaram admirados de eu estar nesse personagem. Vamos ver. Vamos agora. Então, bora. Olá, pessoal. Esse aqui é o Pac-Man. Está arrasando nos cinemas por aí. E eu vou me fantasiar de Pac-Man e vou divertir bastante gente por aí. Preste atenção, hein? Ha! Pac-Man! Vamos, rapaz! Vamos, rapaz! Vamos lá! Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? A bola? Ah! Caca! Opa! Vamos, vamos! Abre alas! Abre alas! Olha os fantasmas atrás de mim, gente! Olha os fantasmas! Mas o que você está fazendo na minha frente? O que você está fazendo na minha frente? Ei, o porquê? Vai! Tiro, vai, vai! Vai, vai! Tiro. 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 Olha os fantasma atrás de mim, gente! Me dá um chaco aqui! Cadê as bolas? Me dá uma bolinha! Vai! Vai! Boa! Que gostoso! Vai! Vai! Socorro! Sai de cima de mim! Olha quanta gente demais! Vai! 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 Atenção! Atenção! Socorro! Atenção! itor! É do céu! É do céu! É do céu! Mas olha, nós temos também o It, Pennywise. Vamos passear, meu amor, você vai passear. Aliás, o cenário tá incrível, né? Tá lindo. Vai explorar ali também. Você reconhece essa roupa? Reconheço que, aliás, eu sou apaixonada por ele. É o palhaço Pennywise do filme It. Ele é tão bonito. Ele é muito encantador, eu gosto. Ah, mais ou menos, né? Não, ele é ótimo, porque ficou perfeito. Sim. E essa é a roupa original da câmera escondida? Claro, claro que sim. Olha isso. Sempre quando eu vejo uma bexiga dessa num aniversário, eu fico meio tenso. É isso, é isso, exatamente. Inclusive, o nosso ator... Olha o detalhe. Vamos ali ver a Lini. Vamos ali ver o Chuck. Inclusive, gente, o ator que interpretou o It é o Robin. Ele é incrível. Além de tudo, ele é dublê, então tinha umas manobras assim. Ele é incrível, ele é maravilhoso. Ai, olha que coisa linda. E ele tem uma postura assim, né? Fashion. Deixa eu ver. Fica aí do ladinho dele, Lini. Vamos ver. Agora é o momento, Lini. Agora é o momento. Agora é o momento. Vista, vem cá. Se você pudesse escolher um personagem de cinema para transformar a Lini, que personagem você escolheria? Olha... Um que fica diferente. Ela cabe nesse macacão. Eu acho que é assim, a gente tem que ir pelo perfil, né? Eu acho que é o perfil. Meu Deus, você fala... Aline, eu juro que não é pessoal, mas é o perfil. Não, não é só desafio. Isso aí é fácil. Não, não é só desafio. A gente faz umas cicatrizes, umas coisas... O cabelo não precisa nem mexer. O cabelo a gente dá só uma bagunçada. É só eu não fazer a escova. Tem maldade. É só acordar. Mas assim, vocês não têm que fazer algo diferente? É, a gente pode... Eu já falei, eu já te dei essa ideia que eu queria ver você. A gente já transformou a Vivi num personagem. Eu quero ver um dia a Aline transformada em monstro, num monstro novo. Vai lá em casa quando eu acordar. Olha, gente, essa fantasia incrível aqui, esse figurino incrível e perfeito. Foi o primeiro, Chuck, né? Interpretado por quem? Pitoco. Pitoco, você lembra 2013? Primeira câmera escondida do brinquedo assassino. Você já arrasando. Primeira câmera escondida de terror. Não cabe mais, né, o figurino, obviamente. Foi a primeira câmera escondida de terror no programa do Silvio Santos, você viu? É, então, dessas com superproduções. Sucesso, né? Baseadas em filmes, foi a primeira. E essa roupa que eu fui usar em outra câmera escondida, não sei. Por que será? O diretor falou assim pra mim. Você emagrece um pouquinho. Agora tem a amiga dele aqui no palco. Então, gente, olha só, nós temos um desafio, só que nós estamos falando sobre caracterização. Eu quero mostrar alguns momentos onde eu registrei Victor Nogueira caracterizando alguns personagens pra nossa câmera escondida e logo após lançaremos um desafio muito especial. Então, vamos conferir? Tchau, tchau. 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 Muito bem. É bom relembrar, Victor? Nossa, dá até um orgulho ver tanto tempo, tanta coisa diferente que a gente fez, né? Exatamente. Mas, ô, lindezo, eu disse que teremos desafios, não? Teremos, claro. Porque Vivi Fernandes, todo mundo já viu ela. Que linda. Maravilhosa. Dá uma voltinha, Vivi. Dá uma voltinha. Ela é a moça das câmeras escondidas. Ela enlouquece o público, mas ela também assusta o público. Exatamente. Ela tem o poder de assustar o público também. Eu tenho. Quando ela quer e quando o Victor ajuda, acerta ali. É aí que eu entro. É aí que eu entro. Olha só, atrás do lindezo, o figurino incrível que tem aí. Tá com saudade? Gente, eu entro. Isso daqui, deixa eu ver, é um vestido de noiva? Pois é. Não é o meu, tá? É um vestido de noiva que, inclusive, ele foi trabalhado pra ficar nesse estado. Ele foi todo um processo, você lembra, Vivi. Passou pelo café. Passou por vários procedimentos. Pra ter essa coisa de envelhecimento. Exatamente. Parece que tá sujo, mas não tá feita. E tá cheiroso. E quando eu usei, era cheiro um pulo de café, eu fiquei tão acordadona. Inclusive, até nos ensaios do monociclo, a gente usou o vestido branco ainda, né? E ele não tinha passado pelo processo. Não, não tinha. Então ele tava com outro tamanho. É. No dia. No dia. Ele deu aquele caimento e eu com o monociclo, eu falei, é agora. Eu não quero dublê, eu não quero dublê, eu não quero dublê, eu quero fazer isso. Porque emissão dada, emissão do brilhada. E eu fui. Aí foi eu segurar a mão da Vivi e corria com ela com o monociclo e corria pra cá. Só que agora, Victor Nogueira, chegou o momento. Eita. O momento, porque já tem o vestido aqui e tem a peruca ali. E tem a atriz aqui. E tem a atriz aqui. E o maquiador tá aqui também, o que vocês acham que vai acontecer? Só falta ela chorar e virar... A chorona. Então, por favor, enquanto a gente comanda a atração, Victor Nogueira, pegue a sua atriz e vamos transformá-la. Tchau, Vivi. Vizinho e Fernandes aqui na chorona. Tchau, Vivi. É, a gente fala tchau, Vivi, porque ela vai embora mesmo, né? Ela vai embora. Vai entrar outra pessoa completamente diferente. Guardem isso. Agora, vamos mostrar... Corocinho, vamos dar. Olha, nós não mostramos ali também. Você lembra da primeira versão do Michael Myers? Era aquela? Ele não melhorou muito, não. Ai, menino. E essa boneca que a gente já falou sobre ela em outros programas. Agora, esta boneca aqui é a original? Exato. É a boneca original do filme? Da Warner, trazida pra Warner pra gente gravar o nosso programa aqui. Excelente. E ela dá um peso maior, né? Dá um clima. Ela é assustadora, gente. Assustadora. Você sabendo o que é a boneca original, a gente já entra na gravação, já falando gente, será que essa boneca vai cair, ela vai balançar, ela vai mexer. É sinistro mesmo, viu? Agora, Linis, você dormiria no mesmo quarto que essa boneca? Era capaz dela se assustar comigo. Nunca ia dormir. Gente, olha aqui que ele gostou. Lembra aquele dia que você mostrou pra gente aqui no programa? Também foi tema de filme. Olha que legal. Olha que legal. E o segredo desse crocodilo aqui... Foi do filme Predadores Assassinos. Você assistiu esse filme? Assisti. E gostou da câmera também? Muito legal. E tinha aqui embaixo um objeto com controle remoto, um barquinho, não era? Exatamente. E aí ele usava aqui o controle remoto e ia... O tanto que o Ivo deu risada. A gente se divertiu porque o Ivo Landa ficava atrás da moitinha e assustava as pessoas. O povo ficou apavorado. Você lembra? Jamais esquecerei. Eu tô esperando o poema. Jamais esquecerei. Vai de cima de você. E aí, Ivo? Jamais esquecerá? Nunca. Nunca? Nunca. Não tem poema. E vou sentir aí um pouco de perto. Vem relembrar. Você ainda sabe mexer no controle remoto? Porque na pandemia você ficou um tempinho sem mexer. Lembra, Ivo. Graças ao meu instrutor que ele me ficou meses. É, pois é. O que vocês não sabem é que o Ivo já quebrou até uma bruxa. A bruxa do drone. Ele treinando quebrou várias bruxas. Mas foi muito interessante. Sabe o que eu gostaria de ver agora? O quê? Se essa boneca cabe naquela boca. Ah, imagina. Vai estragar um. Coitado. O que é a boneca? A boneca aqui, ó. Olha lá. Agora não é só aquele crocodilo que tem na água. É. Tinha também tubarão. Exatamente. Olha pra esse tubarão incrível aqui, lindezo. Ah, então peraí. Deixa eu ver esse tubarão. Esse daqui que tá na minha mão, provavelmente o ator entrava na água e vinha aqui. Vinha, vinha. Isso aqui. Foi gravado. Pra assustar. Isso aqui aparece. Foi gravado em 2014. Ataque do tubarão e tubarão no pier. Olha só a estrutura. Coitado, vocês falam tanto nisso que o telespectador e as pessoas ficam ansiosos para assistir isso aí. Mas a gente, além de mostrar a câmera escondida, a gente explica também como é feito. Agora, ó, tô reparando que esse tubarão, ele tem só metade do corpo. Então significa que tinha alguém aqui dentro. Exatamente. Nadando, né? Nós tínhamos dois mergulhadores que estavam por baixo. E esse material, você concorda que ele poderia boiar? Sim. É uma estrutura. Ó, vazado. Ah, ele é vazado aqui em cima. Exatamente. Justamente pra ele não ficar boiando, pra ficar real. Olha só. É muito top, Ivo. Ah, ele ficava real. Real. Assusta, hein? E ali? E aquele monitor ali? Ah, esse eu reconheço. Você reconhece? Eu reconheço. É o tanque. Exatamente. É aquela câmera escondida que o tubarão batia, pá. Isso, no aquário. Era o aquário, né? O aquário de São Paulo, exatamente. Muito legal. Isso é mais recente, eu assisti isso aí. Você assistiu? É recente. É recente, tem menos de 40 anos. Olha lá que legal, gente. Olha lá, olha lá. E as pessoas assustavam pra valer, porque olha... Olha lá! Que susto! Que susto! Quase, olha lá! Ai, gente! Muito legal. E é uma tela de altíssima qualidade, né? Exatamente. É uma tela em LED e as pessoas, elas confundem essa tela com a realidade. Então ela tem a sensação de ter um tubarão na água ali atrás. Claro. Um aquário mesmo, gente. Muito legal. E olha, é exatamente o mesmo estilo do aquário de São Paulo. Não tem diferença do que é um aquário, do que é a tela, entendeu? É muito legal. Muito legal, gente. Olha lá, olha lá! Olha lá, de novo, olha lá! Olha lá, de novo! Ah, assusta, gente! Ô, Titoco, você que é pau pra toda obra, já pensou você ficar embaixo d'água só? Que nem um mergulhadorzinho, só ficar... Tum, 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 tum. E aí? Eu não sei nadar como que eu vou ficar. Aí não vai, mas você vai aprender hoje. Então! Agora tem outras coisas aqui nesse palco. E aquele negócio, o que é? Aquilo? Ah, aquilo ali é da nossa. O Adriano, ele interpretou. Você não lembra, você não assistiu, né? Que legal! O da Annabelle? Ele usou essa máscara, né? Annabelle. E ele ficou irreconhecível. Outro ator também que participou e que ninguém sabia que era o Adriano. Muito legal! Agora eu tô vendo aqui, Aline, um tanque gigantesco que tem água dentro. Exato! Olha quem tá aqui, gente! Não, e uma decoração maravilhosa o pessoal fez aqui, ó! Olha só! Ó, tem uma caveira amarrada aqui, ó! É! Nossa! Deixa eu ver aqui mais. Ah, tem caveira no chão! Eu adoro! Olha lá, quase que... O que você tinha falado naquela hora lá? Ah, assustador! O que você tinha falado naquela hora lá? O quê? Da caveira amarrada? É! Eu brinquei com a Aline que essa caveira amarrada... Era ela, encontrou um cara no Tinder. Aí o cara viu ela pessoalmente, viu que não era a mesma coisa da foto. Aí ele falou, vou te amarrar aqui, amor. Aí ele foi lá e falou, já volto, vou só pegar um negócio no carro. Nunca mais voltou 20 anos depois com a Aline, assim, ó, esperando ele voltar. Agora você não sabe. Gente, a família toda tá bem, a mãe tá bem, tá todo mundo bem. Tá assistindo! Agora você não sabe, quem tem mais corpo? Se essa caveira, você é a Aline. Não, não é assim também, né? Gente, vamos falar dos temas dos filmes. Mas olha só, gente! Olha só! Agora, gente, tem a escadinha aqui. Ah, cuidado, hein? Pera aí! Pra que serve essa água? Segura a bomba! Pra que serve essa água aí? Essa água? É o cenário. Deixa eu ver essa água de verdade mesmo, porque em televisão tem muita coisa que é de mentira. É de verdade. E tá quentinha. Eu não vou aí? Gente, eu não vou, porque como eu já sou... Tá, tá gostosa! Como eu já sou mestre em cair, eu não posso, ó. Olha lá! Vai, sobe! Sobe! Já tomou banho hoje? Não, subi nada, imagina! Já tomou banho? Não, depois eu volto aqui, Deus me livre. Mas olha, vamos parar de conversa, porque eu tô sendo muito aloprada aqui. Sair de perto desse tanque, né? Exatamente! A gente tem muita coisa o que mostrar. Em todo o programa, a gente mostra as curiosidades e também vítimas, não é, lindezo? Isso é bom demais, porque muita gente já se assustou com as câmeras escondidas baseadas em filmes. Com certeza. E claro que a gente vai trazer algumas aqui pro palco. Então que entrem as vítimas! Vem aqui, Sésamo! Três vítimas! Olha! Que tudo! Tudo bem, Luciana? Tudo bem! Temos a Luciana, Gabriel, Luciana, Elisa. Olha só! O que será que aconteceu com eles, hein, gente? Vamos conferir mais antes. Vamos ali no nosso ponto de ônibus. Vamos, vamos sentar lá, fiquem à vontade. Gente, fiquem à vontade. Hoje não é dia de se assustar. Hoje vocês vão ser bem tratados. Fiquem tranquilos. Podem sentar, fiquem à vontade. Ai, que legal, gente. Senta ali, bora bater papo agora. Que delícia receber vocês aqui, viu? Que delícia. O que você tá falando, Gabriel? Você tá pensando o quê? Que a gente vai tomar outro susto, né? Gente, eles estão tensos, lindezo. Hoje vai dar tudo certo. A minha foi no ponto de ônibus, né? Então eu já comecei. Um ponto? Sabe que eu tô curioso? Pra saber o que aconteceu com esses três. O que será que eles passaram aqui com as câmeras escondidas do SBT no programa Silvio Santos? Vamos ver? Vamos agora! Então, agora, quero ver o que fizeram com eles. Olá, tudo bem? Já conhecem a casa? Não, não, é a primeira vez. Posso preparar? Claro, fica à vontade. Gabriel não tinha nem cabelo, ó. Tá mudado? Mudou. Meu, olha o que você fez! Só um instantinho. Como calma? É, é... Você é esse. É. Você não vai limpar nada! Está de perto de mim! Olá! Você viu palavrão, né? Eu não sei o que está acontecendo. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, que que que... Quem é essa? Meu Deus! Oh, meu Deus! É o negócio do DVD, menina, é o filme. A mãe dela fala, não, não é nada, é do filme mesmo. É só o painel, menina. Não é não, menina. Você é Luciana? Sou. A agência mandou você, né? Por favor, entra aqui. Olha, a minha netinha está lá em cima, está dormindo. A minha netinha não está muito bem de saúde. Ela precisa tomar aquele remédio ali na hora que o despertador tocar. Eu vou ter que sair um minutinho para falar com a casa da minha irmã e já volto. Obrigada. Mas você está aqui? Você desceu? É você ali, Luciana? Sou eu. Alguns quilos mais gorda, mas sou eu. Menina, a gente está ficando melhor com o tempo, né? Não é, mulher. Graças a Deus. Obrigada. Eu sou o remédio. E eu sou o remédio. E eu sou o remédio. Eu sou o remédio. Eu sou a remédio. Eu sou o remédio. Não me engano. Você estere a remédio. Terror e pânico. Olha, gente, tem gente que tá muito diferente. Eu não vi a Elisa ali. Eu não vi a Elisa, não. Não vi a Elisa, não. Não te vi ali, não. Era você, aquela pequenininha? Era eu de chiquinha, né, gente? Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tô com 16, eu fiz com 6. Meu Deus, que... 7 anos por aí, era pequenininha. Não traumatizou, deu tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora vai ficar mais uma semana, porque o Chucky tá aqui, agora tá pior. Olha ele aqui, ó. Não, era ele. Não, você tá gostando, meu Deus. No dia, eu lembro que o que mais me assustou foi ele com o olho vermelho e com a faquinha, gente. Mas, Silvio, ela cresceu menos eu. Mas você gosta do Chucky hoje? Hoje você assiste numa boa, você se dá bem com o Chucky. Ó, aquela roupa lá. Eu não quis nem assistir. Não viu? Ela não quis assistir. Aquela roupa, tá vendo aquela roupa lá? A faquinha é a mesma também? Não. A faquinha tá guardada, ele tem a faquinha de estimação. As sete chaves. As sete chaves. Mas olha, hoje você, assim, você era criança. Era. Hoje você é adulta, né, além de Deus? Adulta. É, de 6 anos. Mulherão, adulta. Pois é. Mas só que teve uma super repercussão, né? Teve. É, então, e depois você deve ter assistido os filmes. Não, depois, até esses dias atrás, o meu tio achou uma pessoa da Europa postando a pegadinha. Sério? Ele mandou no grupo da família, assim. É o mundo todo, né, gente? É muito legal. E é muita gente que vê. Que legal. Agora, eu entendo por que o Gabriel tava tão apavorado aqui, lindês. Não, mas, gente, imagina, eu quero saber do Gabriel o que que passou na cabeça dele. Porque é uma coisa, você vê uma briga, uma tretinha, uma confusão, cai um café, uma gritaria. Ela levanta, joga o cara na parede, começa a quebrar tudo. O que que passa na cabeça da pessoa, Gabriel? Olha, na hora o meu café acabou ali. Café esfriou na hora. Esfriou na hora. Gente, é, foi super assustador, assim. Eu não sei... Mas o que que você pensou? Nossa, da onde vem todo esse poder sobrenatural? É, tá acontecendo todo mundo. Entendeu? Tinha pessoas que estavam filmando com o celular. Exato. E assim, você ficava apavorado. Sua fisionomia era assim, o que tá pegando? O que que tá rolando? Quem é essa mulher, né? É, exato. Olha, eu quero ter um poder desse. Mas depois que ele pensou, o que que é o poder dele, né? Agora, Luciana, aquela boneca que tá ali no nosso cenário, ela te assusta ainda ou tudo bem agora? Ainda assusta. Assusta ainda, Lideza? Ainda assusta. E se apagar a luz, então, eu já saio correndo e gritando. E nunca mais na vida, né? Pra querer cuidar de criança nenhuma. Mas falaram que além, né, de tudo que aconteceu ali, falaram que o casarão que foi usado nessa câmera escondida era um casarão muito assustador só de entrar. Era mesmo? Tanto por fora quanto por dentro. Era. Todos os quartos. Eu já tava com o pé atrás, então. Já. Tanto é que no começo eu já tô com aquela cara de... Onde eu tô? Era muito sinistro. E o cuidado que teve pra fazer essa câmera escondida, você sabe que o nosso diretor trouxe o papel de parede de fora pra ter referência, pra fazer exatamente o mesmo do filme. Gente, vocês pensam, a gente assiste assim tudo pronto, mas é muito complexo. É muito legal. Agora eu tô sabendo que alguns aí viraram até celebridade. Foram reconhecidos na rua, parente ligando, mandando vídeo no WhatsApp. Ficaram famosos? Vizinho que parou a gente na rua e que falou... Vizinho já veio no SBT. Menina, não era você ali no Silvio Santos? Era você. Vizinho já cuida da vida do gente, né? Agora dá mais quando passa na câmera escondida. Gente vendo vídeo, mandando vídeo, tipo, era você pequenininha me fazendo lá. Minhas redes sociais, amigos, pegam o link do YouTube, mandam no Messenger. Gente, ouviu o engano, era meu irmão gênio. Não, tem que falar que é você mesmo. Marcam até hoje. Marcam até hoje. Marcam até hoje. É porque as pessoas assistem, né, o tempo todo, ainda assistem, né? Assistem, assistem. E aí nos perguntam, pelo menos pra mim, me perguntam muito assim, você tava com medo mesmo, né? Nossa, mas olha a sua cara de pavor. Você gritou mesmo. Nossa, e aquela hora que você bateu na porta? O que que aconteceu? Então assim, o pessoal fica querendo saber, né? Gente, isso é muito legal. E trancou a porta, foi sobrenatural. Apareceu a menina depois. Ai, eu fiquei querendo saber tudo. Agora, a Elisa, ela já era desconfiada desde novinha, né? Porque ela ouviu o negócio e falou, mãe, tem alguma coisa ali. A mãe dela, não tem nada. Eu me liguei. Tem, tem. Você ouviu o que ali? Aquela risadinha mesmo? É porque foi assim, eu tava no ônibus, aí piscou a luz. E eu escutei uma risadinha, que aparece até no vídeo. E eu fiquei, tipo... Tem alguma coisa ali dentro. Não tem coisa normal. Só que minha mãe ficou, tipo, ah, deve ser do catálogo, né? Mas não, eu falei, não, alguma coisa vai acontecer. Foi dito e feito, passei pra lá, correu atrás de mim. Você foi parar em casa a pé, né? Não, fui parar em casa a pé. Viajei o mundo, eu correr ali. Eu não corro muito rápido assim. É, então... Imagina. É pedacuta? Correu, correu. Imagina, só um pouquinho. Só um pouquinho. Tadinho. Ele correu, ele não correu um pouco, não. Ele correu, seguiu a gente até o fim. Meu Deus. Ô, Gabriel, e quanto tempo, assim, depois de tudo acabar, de explicar que é uma câmera escondida, quanto tempo depois pra se tranquilizar? Você não procurou saber? Como é que tá sendo feito? Como é que essa menina levantou? Gente, na hora, assim, não houve reação. É inexplicável. Eu tomei um susto, de verdade. Claro. Aquelas mesas começaram a se mexer. Gente, o que tá acontecendo aqui? É algo, assim, que... Pra mim foi inexplicável na hora, mas houve um baquezinho ali depois. Quando você percebeu que não conseguia sair dali. Nossa. Desespero aumentou? Porque você não saía do lugar. Fecharam tudo, né? Fecharam. Tanto que meus amigos comentaram, você foi o mais assustado. Foi. Porque eu fiquei ali atrás de todo mundo, tentando sair. Gente, pelo amor de Deus, não tem nenhum espaço aqui, tá? E eu fiquei ali encolhido, né? Querendo sair, não sei por onde eu corria. Mas, enfim, foi um susto, assim, que realmente não imaginava. E é perfeito. Hoje, olhando assim, eu dou muita risada, mas, poxa, que legal também, né? Ai, que legal. Passou a raiva. Passou a raiva. Passou a raiva. Será que o Ivolanda tem alguma pergunta pra essas vítimas? Depois que vocês participaram, a produção cuida bem de vocês? Então, lá no meu caso, tinha até uma ambulância. Na... Não sei. Tinha. Quem foi o primeiro que veio falar com você depois? O câmera. Foi o mais rápido. O assistente... Ou é assistente de câmera, não sei o nome. Provavelmente a produtora. E ensina ela a chamar a produção. Como é que chama a produção, Ivo? Quando acontece isso, se você... Se você... Pode correr... Como é que ela tem que fazer? Aí você fala... Produção! Aí você sai, assim, numa boa. Você sai numa boa, assim, que você corta, faz que nem... Já... Mais ou menos. Você faz assim... Produção! Produção! Cadê a produção, gente? Muito bom. Muito bom. Então, no meu caso, tinha até a ambulância lá de pronto-socorro. Sim. Se acontecesse alguma coisa. Mas, assim, comigo não deu nada. Ainda veio, mas só o susto mesmo. Sim. Mas você foi bem atendida. Foi bem atendida. Foi, foi sim. Muito bem. Deram atenção a você? Sim. Que bom. Me ampararam. Aguinha. Respira. Agora, calma. Foi só uma pegadinha. É, o Gabriel. Depois que eu encontrei a porta... Depois que abriu a porta... Vamos lá, Gabriel. Eu senti muita atenciosidade, sim. As pessoas me trataram bem, né? Dali, da porta em diante. Foi guiada até a perua. E você teve vontade de virar amigo da Carrie? Ou você continua achando ela estranha? Hoje, acho que a gente teria que combinar algumas coisas. E você, Elisa? Você lembra como foi depois? Foi rir tanto que a produção teve que ir, né? Demorava pra me achar. Mas, assim, não. Eles me deram água, né? Falou... Era só a encenação que eu queria, você também. E aí, tá pronto. Eu sei o quanto que eles correm, viu? Porque hoje, no making of, eu tenho que correr atrás deles pra poder falar que é uma brincadeira. E, às vezes, é difícil, lindê. Você vai atrás e fala, é brincadeira. É brincadeira, nada. É brincadeira. É brincadeira, nada. É, porque na câmera escondida, a gente tem que avisar, né? Ó, você tá participando de uma câmera escondida. Às vezes, ó. Tem que correr atrás. Tem que, ó, vai atrás, né? Principalmente quando o Victor Nogueira faz uma caracterização, né? É, agora eu quero saber o que tá rolando ali. Posso ir lá ver? Meu Deus. Vou lá, vou lá, vou lá. Vamos ver, vamos ver o que tá rolando aqui. Deixa eu ver. Vamos ver como que vai. Já entramos no processo de criar as próteses da Vivi. Hoje, ainda nem desmontei ela. Dei um desconto, ela tá até de cílios ainda. Ela fica uma chorona meio sexy. Ela fica uma chorona sexy. É uma chorona vaidosa. Isso, vaidosa. A chorona que não está chorando. É isso. É uma chorona que não borra a maquiagem. Não, ela fica plena. Mas já tem uma bochechinha aqui. É uma harmonização. Harmonização. Olha, Aline, o quê? É uma chorona. Gente. Aline, hoje é o seu dia. Hoje é o seu programa. Eu só tô mostrando pra você. A harmonização é, gente. Não é fria. Só mostrando a harmonização. Fica assim uma coisa, né? Uma bochecha, né? Uma expressão. Uma expressão. Você pode ver que eu tô com uma expressão diferente. Mas tá longe de ser uma chorona feia ainda. Não tá? Você... Tá bonita ainda, não tá, Ivo? Tô bonita, Ivo? É, tá. Qual a sensação que você está sentindo com essa mão dele passando em todo o seu rosto? Uma sensação de quem está me deixando feia. Não é a melhor sensação, acredito eu. Não é a melhor sensação do mundo, mas que fica bonito. É. Sabe o que eu ia perguntar? É. Em muitos, né, das câmeras, você usa aquela lente branca que fica, né? É, nesse caso, ela é amarela. É amarela, né? Mas ela também tem a lente branca. Sim, ela tem uma lente... Você enxerga? Então, eu não enxergo, então eu tinha que colocar em cima da lente que eu tô. Porque eu tenho, né, uma miopia, uma coisa. Um negocinho. Então eu coloco porque realmente muda o tom das coisas que eu tô assistindo, vendo, né? Fica tudo meio laranja. Então eu tinha que colocar... Eu coloco a lente em cima da minha lente que eu tô usando aqui. E funciona numa boa? Funciona super numa boa. E eu tenho uma pergunta também. Vocês já descontaram isso em alguém? Já assustaram agora que me assustaram? Eu quero assustar as pessoas. Ah. Tá? Eu não tenho o hábito de assustar, não. Porque eu realmente não gosto de levar susto. Não gosta? Que ótimo. Se a gente soubesse antes, que era que a gente não sabia. Gente, olha, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Obrigada mesmo por terem vindo. Viu? Não era uma câmera escondida. Era pra... Ainda tô ainda comendo. Era pra vocês participarem, porque vocês fizeram história sendo nossas vítimas. Então muito, muito obrigada mesmo, viu? Eu vou conferir agora como é que está ficando... Vem comigo, meu bem, pra me proteger, pra me defender. Oh, meu Deus. Vou conferir agora como está ficando a caracterização da chorona, que o Victor Nogueira está ali a todo vapor. Olha só que casal perfeito, gente. Muito demais. E por aqui, ó, tá dando som certo. Não, não, é sacanagem, sacanagem, eu ajudo ela e ela já quer... Não xipa, não. E qual o procedimento que nós estamos aqui na caracterização? Agora a gente... A harmonização tá com essa, né? Tá vendo uma coisa. Tá vendo. Uma bochecha. Eu até quero. Uma testa, né, mais... É, porque a minha é criante. A minha também. Só não é estufada. Ele só estufou, então... Ai, meu Deus. É bom que tem espaço pra trabalhar, né, Victor? Agora que a gente colocou as próteses, antes de pigmentar tudo, a gente vai colocar, a Vivi vai colocar a lente, porque ela é uma das únicas que coloca a própria lente dela. Não dá trabalho. Não dá trabalho. Vocês se lembram daquela câmera que eu colocava lente rápido, assim, demais? Eu tinha segundos pra colocar? Eu lembro. Aquela do alvejante nos olhos? Isso. É sensacional, né? Gente, pelo amor de Deus, você pensa que foi só na chorona que ela colocou? Ô, Aline, vamos ver se ela é rápida pra pôr a lente? Vamos, vamos ver. Quanto tempo será que a Aline demora aqui pra pôr a lente? Eu acho que ela pegou habilidade na outra câmera escondida do alvejante nos olhos. Eu tinha que ser rápida, porque eu tinha segundos pra vítima voltar com a toalha, né, pra me entregar, pra eu tirar o alvejante do rosto, eu já tinha que estar com a lente. Então, assim, se ela tinha um passo muito largo... É verdade. Então, abaixava, colocava a lente e já subia. Se tivesse a perninha curta, eu podia pôr tranquila. Eu podia até dar uma respirada, uma tossida. Se fosse aqui, pitou com a... E daria uma coisa mais demorada. Mas vamos ver se ela tá arrasada. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Posso levantar aqui um pouquinho? Hoje ela tem ainda um desconto, porque ainda a lente da gravação é a mesma do ET, que pegava o olho todo. Lembro, sim. Só que essa específica, por conta do Covid, eles pararam de exportar pro Brasil. Então, eu teria que pedir um ano antes. Mas essa é igual, é a mesma lente, é a mesma cor. Olha a diferença. Ela já colocou uma aqui, ó. É um amarelo muito forte. É muito chocante essa lente, eu adoro. Ai, gente. Aliás, gostei dessa cor de olho, tá? Gente, eu adoraria a cor de olho. Já vai pra segunda. Olha lá, a primeira já foi. É realmente muito rápido. Agora já vai a segunda. A segunda lente. E ela é amarela e preta, ela tem um preto no fundo. Ai, pega, eu encomendo uma dessa pra mim, pra eu dar close. Vou encomendar. Olha lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quem tá com ela aqui, ó? Olha lá, Vivi, olha lá. Rápido mesmo. Olha o olhar, olhar quanto, como é que você fala? O olhar de quanto? Eu falo que é olhar 43, porque eu sou antiga. Dá uma piscadinha que tá fora. Nossa, ela é cringe. Tá com pouquinho de ar. Ela é cringe. Assumida. Olha, Guilherme, você viu como ela colocou rápido a lente? Agora, sabe o que me deu vontade de ver? O quê? Ela colocando a lente branca naquela câmera escondida do alvejante. Sim. Ué, então vamos acompanhar a câmera escondida. Alvejante nos olhos. Tô fazendo uma demonstração hoje aqui no shopping desse novo alvejante. Mas eu não tô vendendo nada, é só uma demonstração, tá? Ele tira qualquer tipo de mancha. Roupa colorida. Qualquer tipo de roupa. Ó, essa aqui tem caneta, aquela caneta azul que não sai. Óleo. Vou mostrar pra senhora como realmente clareia. Ué, não tá saindo? Você faz um favor pra mim? Você pode bombar aqui pra mim? Uhum. Ué, será que tá entupido? Meu Deus do céu. Carra de pra caramba, isso. Moça, pede pra eles, que eles têm água lá. Bem rápido, que tá ardendo, viu? Tá ardendo o produto no olho dela. Ah, tá. Só um minutinho, só um minutinho que eu vou pegar. Moça, moça. Ai, obrigada. Ai, que alívio. Ai, que horror. O que que tem? Você tá me assustando. O que que tem meu olho? Viu só que legal? Que agonia, né? Ver essas lentes de contato na Vivi. Não sei, esqueci de alguma coisa. O que? Minha espada, né? Isso não tá mais. Ah, gente, ele enfiou a espada em algum lugar. Deixa eu ver. Gente, não tem problema. Enquanto ele vai perdendo as coisas, você viu que legal essa câmera escondida? Só que eu tô curiosa pra saber. Lindezo, como é que será que tá essa caracterização? Vou dar uma olhadinha, vou dar uma olhadinha. Lindezos, vocês nem sabem o que tá acontecendo aqui. Atrás deste véu, Vivi Fernandes não existe mais. Foi embora. Foi embora. Eu vou contar até três e vocês vão tomar um susto. Ah. Atenção, lindezos. Um, dois, três. E com vocês, a chorona! Olha isso! Nossa, gente! Você falou que vai tomar um susto. Nossa! Não tomou? Eu vou ver de perto. Eu vou ver de perto, de perto que eu não estou acreditando. Tá mais linda que a Minnie. Não estou acreditando. Querido, você tá acostumado a pegar coisa pior que o bairro tá falando coisa, né? Gente, olha a transformação! Ivo, agora você falou que a Vivi, quando entrou, era linda, maravilhosa. E agora? E agora? E agora, Ivo? Culpado é você. Graças a mim. Graças a mim. Fez. Sim. Ó. Fez uma coisa linda, bonita e boneca, transformar numa bruxa ou mais que bruxa? Linda, bonita e boneca. É uma bruxa bonita. E chorona. Agora eu quero que você me explique. Esse preto são as lágrimas? São as lágrimas da chorona. Exato. Mas lágrimas escuras? Sim. Sim, porque ela chora preto. Chora preto. Isso, ela sai dos rios, das águas, sujas. Por isso que ela tá meio brilhosa assim, é pra parecer que ela tá molhada, tá vendo? E esses cabelos? É, tá tudo molhado. É a boca dela. Perfeito. Agora, gente, olha isso, Aline, ó. Tem o detalhe do olho. Isso. Dá um sorrisinho, ó. Aqui, papai. Ó, tem o dente, a boquinha dela. Vamos botar mais um pouquinho. Vamos botar mais um pouquinho. Vai sujar, vai sujar, ó. Não, 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 não. Ah! Sujá! Ai, meu Deus! Pera, amor de Deus. O que que ela mordeu, Ivo? Gente... Olha, igreja, você não conhecia a chorona pessoalmente. Só... Gente, esse menino é um demônio. E aí, não dá nem pra perceber que é a Vivi, por causa do formato do rosto dela... Da harmonização. Que o Victor mudou o formato do rosto dela, né, gente? Ficou completamente diferente. Exatamente. Aumentou as maçãs, né? Aqui, ó, em cima dos olhos. A cor, né? Ô, Vivi... Parece que só meu corpo saiu pra tomar um fogo. Exatamente. Deixei minha cabeça num lugar. Vivi... Mostra isso bem. Agora já limpou, mas tem... Ah! Não, olha aí. É a língua, é a língua. A língua aí, ó. Ó, é a língua preta! Meu Deus! Agora é o seguinte, ela é a chorona. Ela é a chorona. Chorona. Mas quem vai chorar aqui hoje não é você, lindeza. Uh! Quem vai chorar aqui hoje não é você, Vitor. Ai, meu Deus. Ainda bem. Quem vai chorar aqui hoje não é você, lindeza. Glória a Deus. É você! Jack! Espera! Jack, espera! Vem cá! 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 Chris e João estão bem, velho, precisa falar. Quando ele faz tocando um toque para fazer uma brincadeira. A brincadeira é a seguinte... Aline e Vivi... ...vão derrubar Jack Sparrow na água! Oh, que delícia! O Jack Sparrow é do Piratas do Caribe, então... Jack Sparrow vai subir, 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 subir... Ele vai andar na prancha, então... Ele vai ficar em pé nessa prancha. Eu acho que ele precisa sentar não. Manda ele ficar em pé. Vai ficar em pé nessa prancha! Em pé! A dificuldade é maior! E aí, o que vai acontecer? Tá vendo aquela bandeirinha ali da caveira? Aham, tá. Vocês vão ter que acertar bolinhas ali. Daqui? Bolinhas. Deixa eu ver se tá quentinha a água. Deixa eu ver se tá quentinha. Tá gostosa. Quentinha, gente. Ó, ó. Vem, Charona, vem ver se a água tá. Vem, Charona. Vamos dar Charona na escada. Cuidado, me vai sair de novo. Não tá quentinha? Tá ótimo. Chura? Tá uma delícia, eu tô quase entrando. Tá quentinha. Não tá quentinha, Charona? Tá quentinha. De gelar super quente. É, entra ali. Tá confortável. Não, você tá quentinha. Vem com fé, vem com fé. Vem, vem. Vocês vão fazer o seguinte, ó. A brincadeira é a seguinte. Você tem um balde com bolinhas. Sim. A Aline tem um balde com bolinhas. Ok. Você vai jogar uma, Aline, uma. Você uma, Aline, uma. Aline, uma. Você uma. Tá. Até alguém acertar a bandeirinha. Acertou a bandeirinha, ele cai da prancha. Ele toma um banho e finalmente sabe. Não cai. Porque a regra é clara. Vamos cobrir uma coisa. Andou na prancha. Vamos cobrir uma coisa. Gantou na prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar. E o tubarão vai te pegar. Ai, meu Deus. O tubarão vai te pegar. Combinado. Eu dou um trocadinho pra você. Olha lá, hein. Mas me pagaram mais pra te derrubar. Gente, eu vou falar uma coisa. Aline, o tempo é 30 segundos. Então ele pode sair seco dessa história ainda. Não, vou falar uma coisa. Esse é o único game que eu torço, ou tanto você quanto eu, que a gente ganha. Tamo junto. Calma aí, calma aí, calma aí. O diretor tá falando. O que, diretor? Não. Não tá falando nada. Se eu não acertar em mim, Aline que vai, né? Ah, tá bom. Então, fico. Vamos fazer isso. Se não acertar nos 30, quem vai é uma de vocês duas. Pronto. Eu vou acertar. Eu quero jogar bolinha. Eu vou jogar bolinha. Se for Aline, Aline. Eu quero jogar bolinha em você. Eu vou jogar uma boca, Vitor. Vem, Vitor. Você vai assistir de camarote. Venha. Eu vou jogar sério. Se for, eu quero brincar de jogar bolinha. Venha. Jack Sparrow, vai, meu filho. Vai, sobe. Vai, Jack Sparrow. Não espere. Sobe, meu filho. Vai. Mais ânimo. Sobe. Animado. Cabisbaixa. Animado. Tá muito cabisbaixa. Se posiciona. Agora vai em pé na prancha, hein? Andou na prancha. Cuidado. Tuvara vai te pegar. Aí, é isso. Eu vou se sentar. Vou ajudar. Vai, vai. Vai. Peraí, peraí. Meu Deus. Peraí. Toma chorona. Deixa eu segurar. Já deu, já deu. Deu? Então vai, foi, foi. A madeira vai quebrar. Vai, tá bom. Isso. Para, para. Fica parado. Parado, parado. Fica parado. Agora eu vou posicionar vocês. Quem vai começar? Aline, né? Aline, Aline. Por ordem de tamanho. Vai, Aline. Você tem 30 segundos pra acertar aquela bandeirinha com a caveira. 30 segundos. Se você não acertar, é a Vivi. Se a Vivi não acertar, você sobe. Não é uma de cada vez, não? É 30 segundos eu, depois ela. 30 segundos você, depois ela. Pronto. Vai lá. 30 segundos. Canhota. Vem, Vitor. Vem, vem, vem. Vem, vem de perto. Vem. Com a mão esquerda. Canhota. Vai, Aline. Eu sou canhota, pô. Vai, Aline. Vai, Aline. Vai, Aline. Valendo. Vai, Aline. Primeira bolinha fora. Seu. Ai, pergunto a bolinha fora. Vai, vai. Esteve-se minha filha. Cori! Opa! Oi, ronjino. Eu quero quebrou, não... Oi, ronjino. Oi, Ronjino. Ai, está acabando. Não, sô. Está acabando nada, estamos religious. Ronjino. Oi, ronjino. Oi, ronjino. Oi, ronjino. Oi, ronjino. Pega ele lá, aqui. Pega ele lá. Pega ele lá, xão. Pega ele lá, xão. Está tudo bem. Oi, ronjino. tá vivo, tá tudo certo tá tudo ok você falou que isso aqui tava quente não tá não deixa eu ver Jô você quer subir lá ou não? me desculpa chorosa, puxa a vida vem pra cá lindas, vem pra cá vem pra lá todo mundo, fica aqui chorando fica aqui Vitor queria aproveitar e agradecer a presença do Vitor dizer mais uma vez que ele é parte desse programa é um talento esse menino sempre que precisar de um susto pode me chamar Vivi Fernandes a nossa chorona obrigada mais uma vez foi muito legal participar aqui tá tudo lindo, tá tudo incrível e me transformar novamente na chorona, tô muito feliz volta mesmo olha gente olha a tadinha aqui não tava conseguindo nem chorar de tão feliz que eu tô então assim a gente finaliza com esse clima de alegria de vingança agradeço gente e nós temos vídeos, né? não vai terminar assim tem uma câmera escondida agora da Vivi chorona olha a posição e a gente se vê no próximo velho a tadinha pro povo, Vitor tchau 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 gente até o próximo até o próximo derruba de novo vai 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 mijo 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 Contigo para sempre. Minha filha! 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 E aí E aí E aí Não tem um hilto! Isso! É um hilto! Não tem um hilto! Não tem um hilto! Corre! Corre! Pega a chuta! Ela me pegou! Gente! Corre! Corre! Gente! Socorro! Corre! Socorro! Corre! Ela tá vindo! Me derramou! Corre! Ah! Não pega a chuta! Corre! 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 Ela quer nos pegar! Ela tá vindo! Ela vai me derramar! Ela não quer nos pegar! Vamos! Corre! Ela quer pegar a gente! Corre! Socorro! Me encerrou! Corre! Corre! Ela tá vindo! Corre! Ela quer pegar a gente! Corre! Corre! Ela vai pegar a gente! Corre! Corre! Ela tá vindo! Ela quer pegar a gente! Corre! Tomou! Ela vai pegar a gente! Me ajuda! Corre! VIOLENCE Aaaaaaah! VOU! 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 Corre, 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 ela tá vindo, corre, ela tá vindo, ela quer pegar a gente, corre, 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 ela vai pegar a gente, corre, vamos! Sopco, vai! Ata a chico, vai! Sopco! Me errou! Me errou! Boa, ela tá vindo! Boa, ela tá vindo! Corre! Boa, ela tá vindo! Vem cá, você pegou a gente! Vem cá, você pegou a gente! Ahhhh! Ah! We're here. Ahhhh! Ahhhh! Corre, ela tá vindo! Corre, corre, ela tá vindo! Corre! Ela quer pegar a gente! Ela quer pegar a gente! Corre, ela tá vindo! Corre, ela tá vindo!